A denúncia que nesta rua existe um ponto de venda de drogas. Qual que é o bairro aqui, delegado Marginês? Vila Carvalho. Vila Carvalho, Ribeirão Preto, por favor dela. Ali, olha, olha a esquerda onde está o carro vermelho ali, olha, o cara está vendendo ali. Acabou de fazer uma venda ali, olha lá, acabou de fazer uma venda ali. Acabou de fazer uma venda. Está vendendo, olha lá. Está vencendo com a pequena da churrasqueira. Pequena da churrasqueira. Obrigado, vamos lá, cara dura, realmente. Cara dura, 3 horas da tarde, durante a semana, o tráfico não tem limite, né? É o comércio que funciona 24 horas por dia, desgraçando a vida do Brasil, a população, da sociedade. Olha só aqui, ó. Depois você anda mais um pouquinho, a outra movimentação suspeita. Aqui nessa esquina também, né, delegado Marginês? Também. Olha aí, ó. Olha aí a frente aí, Palmeiras. Caramba, olha o movimento desse tráfico. Olha aí, ó. Olha lá. Todas as motos estão envolvidas no tráfico ali. Está pelo fundo do... Olha o outro olheiro aqui, olha o outro olheiro. Outro olheiro aqui, ó. Mais um olheiro, Palmeiras. Olha aí, ó. Mais um olheiro. Os policiais contornam o bairro com a viatura descaracterizada. Obrigado, Palmeiras. Estão coordenando as equipes aqui, né? Exatamente, né, para deixar o cerco para o traficante não fugir. É um trabalho de muita precisão da polícia civil, né, Palmeiras? É, errou, o traficante foge. E quando prende, a justiça solta. Essa porcaria de lei também que não ajuda a gente nenhum. Os policiais preparam o momento exato para o bote. Escreto um BCC ali na parede, ó. Essa estradinha, hein, ó. Estrada da nossa frente aqui. Está com o Rinaldo? Eu vou ligar para o Rinaldo. Olha só, tá, tá. As siglas aqui do primeiro comando da capital. Bem na esquina, olha aqui, ó. Seria essa rua aqui, né, policial? Eles vão correr nesse campo aqui, ó. Eles vão correr para onde? Para o nosso rumo, aqui, ó. Para o nosso rumo? É. Polícia! 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 Para, c******! Para! Olha só, estava no movimento aí, tráfico de drogas. Você já tem passagem pela polícia? Sim, senhor. Qual artigo? Vem aqui, polícia. 5,5. 5,5? Vem aqui, que tem. Como é que foi o furto aí? Foi? Foi uma moto. Foi uma moto? Balança. Olha aí, balança de confusão. Maconha. Olha só, aqui o policial está mostrando. Você vendiu a conta de droga por dia aí? É, um, senhor. Oi? Quantos? Não, uns 10 pacotes por dia. Quantos anos? 17. 17 anos. Já tem passagem por uns 5,5, o delegado Falando. Foi para a Fundação Casa, sai no mesmo dia, né, irmão? Ou às vezes nenhum, sai. Bora lá, mano. Basta. Balança de precisão aqui, drogas, ó. Precisão, drogas, dinheiro. Olha aí, ó. Aqui fica a cocaína e a balança. Olha, tem mais coisa aqui não. Olha lá. Olha aí, dinheiro trocado. Dinheiro aqui, ó. Bastante dinheiro aqui, inclusive, né, policial? Olha aqui, ó. Passa um dia. Aqui é o local que ele fica sentado. Vamos mostrar aqui. As pessoas vêm nessa rua aqui. Mais alto que nada. Olha aí, ó. O comprador vem aqui. E aqui é como se fosse escritório, né, delegado? Paulo, não bando só. Até as garrafas de água. Ali, vocês viram lá uma imagem da facção criminosa do PCC. Eles não param, vendem droga o dia inteiro. O dia inteiro vendendo droga, é certeza da impunidade. Porque sabe que vai para a cadeia, sai na audiência de custódia. Ou quando é menor, vai lá. Olha o tamanho do marmanjo, ó. Você acha que não pode puxar cadeia? Já lógico que pode. É complicado. Inclusive, aqui é como se fosse escritório, né, delegado? Tem até garrafa d'água aí, cadeira. Garrafa d'água, mordomia, certeza da impunidade. Tá na sombra, né? Tá na sombrinha. Vende droga o dia inteiro vendendo droga. O dia inteiro desgraçando as famílias. Entendeu? Não os caras que poderiam trabalhar, não. Tá aí nessa vida fácil aí. Mais uma balança aí, policial. Olha aí, ó. Você tem passagem pela polícia? Tem, senhor. Olha só. O artigo. 155, senhor. 155? É, só. Como é que foi a cena do furto? Só, vem só. Não, senhor. Eu fui três de laranja. Roubaram o carro, pegar o pé um pouco de mano e levar por aí. Desse. Nem o carro foi três de laranja, não. Não, vai te botar. Você é maior de pau, senhor? Você é maior. Qual do mundo começa hoje, né? É impressionante, né? Não, senhor. Porque não é de tudo nada, senhor. É a primeira vez pra trabalhar, né? É a primeira vez do outro lado da cidade. Então, você ficou mais, senhor? É o c******. Você veio pra cá só pra trabalhar com o tráfico? Você tem quantos anos? Menorzinho. Socorro. Quando você vem por dia, senhor? Se eu não perdi, senhor, depende, senhor. Depende do movimento. Depende do movimento? Então, quer dizer que não é só o primeiro dia, né? Se você está em movimento, você trabalhou mais dias daqui. Tá vendo? Tem que ligar, né, cara? Caso lá cai, é fácil, né? Ó, quantas vezes você trabalhou? Você sabe que você vai parar na delegacia e você vai embora pela porta preta porque é culpa dessa portaria de lei. Não precisa fechar pro governo esse teatro. Alguém desculachou aqui? Não, senhor. Tem que ser transparente, senhor. Oi? Tem que ser transparente, senhor. Não, isso não é a primeira vez, mas em outro lugar você já trabalhou, já. Só lá no ****, senhor. Não vale a pena, senhor, viu? Não vai, senhor. Por que não sai, senhor? Porque eu não vou entrar por aí, senhor. Você quer arrumar uma trampa? Você quer acordar cedo? Você quer mesmo? Lógico. Quanto tempo, quanto que você ganha mais ou menos? Você trabalhando aí todo dia? Quase uns 600. No dia? 600. 600. É, dá pra tirar o salário de rico, né, delegado? O cara vai querer pagar o salário de rico. O policial tentou correr pelo campo aqui, ainda bem que a sua precisão aí conseguiu deter ele rapidinho, né? É, nós conseguimos deter ele ali de onde o delegado tá longo e logo ele já se jogou no chão porque ele tava cercado, né? O cerco perfeito da Disney Iberão Preto, né? É isso aí. Olha como que é, ó. Nós vamos marcando aqui, ó. Como território dessa facção, ó. Aqui, ó. PCC. E ali, ó, na parede aqui. Então vem aqui, PCC dos dois lados. Pra marcar aí o território da comunidade que vem de entorpecente aqui na Zona Leste da cidade de Ribeirão Preto. Segundo levantamento é dos policiais da Disney, uma das biqueiras que mais vende droga. Desgraçando aí a vida das famílias brasileiras. Porque só quem tem um dependente numa família sabe que é a família inteira que sofre. Não é só o dependente, não. É a família inteira. É a própria impunidade que defende os bandidos, né, delegado Paulo Lund? Exatamente. Aí vem o usuário aí e fala, não, eu sou aquele usuário recreativo. Tá sustentando o crime organizado. E essa palela de falar que pra liberar, o tráfico não vai acabar. Eles acham que o tráfico vai acabar. Na verdade, esse negócio pra liberar, 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 é pra esses maconheiros aí poder usar droga à vontade sem ser incomodado. É isso que eles querem. Eles não tão pensando na desgraça que faz uma biqueira. E pode, se liberar, o tráfico não vai acabar. Como não acabou o contrabando de cigarro? Olha, TCC, TCC, droga pra tudo quanto é lado, correria nessa comunidade aqui. Mas felizmente, enquanto tem traficante, também tem a polícia, né, delegado Paulo Lund? É, isso aí, a polícia civil de Ribeirão Preto. Parabéns ao delegado Martinez e toda a equipe aí que faz um trabalho brilhante aqui na cidade de Ribeirão Preto. Como é que fica a situação agora, tendo que ligar pra sua mãe e falar que você tá preso? O Marcos, ele foi apreendido aqui. Não se arrepende, não? Que era o crime? Não, não queria estar nessa vida, não, senhor. Mas vai voltar, não tem jeito, né? Pretende voltar pro tráfico aí? Não. Pretende, não tem jeito, né? Uma operação muito bem sucedida. A investigadora Camila aí acabou dando o bote nos traficantes. Elegado Martinez, qual que vai ser o cixo dessa ocorrência agora? Os dois indivíduos estão sendo encaminhados pra Disney ou só atuados pro tráfico? Para! 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 Para!